E o Núcleo de Ofícios da FAOP, Fundação de Arte de Ouro Preto, vai ofertar a partir do dia 26 oficinas gratuitas. Confira na entrevista. A FAOP está com inscrições abertas para oficinas gratuitas. E sobre esse assunto eu converso agora com a Fátima Baldson, que é coordenadora do Núcleo de Ofícios. Fátima, fala pra gente como que as pessoas podem participar das oficinas e o que está sendo ofertado. Olha, o projeto se chama Oficina de Ofícios, Oficinas de Ofícios, que é um projeto que já existia na FAOP e agora tem uma nova roupagem. A gente está direcionando principalmente para as famílias dos nossos alunos do programa ARO. Essa oportunidade a gente deu na primeira semana e a partir das inscrições das famílias a gente abriu para a comunidade. O que está sendo ofertado assim nas oficinas? A gente está oferecendo no momento uma oficina de mosaico de vidro, oficina de encadernação e bordado. Qual a idade mínima para poder participar? Idade mínima são para adultos, porque a gente já trabalha com os jovens aqui de manhã e de tarde. Então a idade mínima é acima de 18 anos. E questão de documentos para fazer inscrição, o que é necessário? Olha, para facilitar bastante para a comunidade, a gente está até aceitando o nome pelo telefone e quando a pessoa vier na quarta-feira agora, dia 26, aí ela traria carteira de identidade para a gente concluir a matrícula dela. Então faz o convite para as pessoas de casa poderem participar, né? Pois é, gente, eu convido a todos, essa oportunidade foi dada para as famílias, também é uma forma de geração de renda. E eu convido a todos os interessados para participarem, né? Porque nem sempre a gente tem essa oportunidade de graça e a FAO para oferecer agora para todo mundo. Obrigado, Fátima. Lembrando que as inscrições vão até quarta-feira, dia 25 de abril. Os interessados em se inscrever podem entrar em contato pelo telefone 3552-2480. Fátima.